E que, de outro lado, o fato de ficar mostrando reiteradamente tanto em programas ficcionais quanto em programas não ficcionais, porque também tem a mídia impressa seguido, a gente vê capas de revistas com uma capa estampada de mulher, no Brasil pelo menos é bastante comum, para dizer como cresceu, como cresceu, como a mulher está trabalhando. Elas estão no poder, elas é que mandam. E mostra uma maleta, uma mulher com uma maleta de executiva, sendo que as mulheres brasileiras são 1% das executivas das grandes empresas brasileiras. E que, mesmo sendo executivas, tem uma diferença salarial entre homens e mulheres, ou seja, do meu ponto de vista, eu ainda insisto, o que eu acho mais preocupante é exatamente isso, essa visibilidade de uma mulher poderosa, dando a entender que os ganhos, quando digo os ganhos, as lutas que se fizeram em outros tempos, elas já foram conquistadas e que não é necessário mais, por exemplo, um movimento feminista. Então, nesse sentido, é o que isso me parece mais grave. Nesta linha, o que seria mais grave do ponto de vista dessa discriminação, dessa continuação da discriminação mesmo que escondida? O que a mídia mostra ou o que a mídia não mostra? Ou seja, a forma... Exatamente igual, porque mostra o que quer esconder. Ou seja, a forma discriminada da mulher, quais são as reproduções nas novelas, ou um não retrato real da mulher? As duas coisas, porque está falsando a realidade por exibição e por ocultação, por as duas razões. Esa mulher não só não existe, mas que não queremos que exista, porque nenhuma de nós queremos volvernos loucas fazendo mil coisas, as que obviamente não podemos fazer, mas que aos homens não se exige. Porque ao grande executivo, que sim existe, não se exige estar bonito, não se exige ter uma casa estupenda, uma família, os cuidados no seu lugar, não se exige tudo o que se exige às mulheres. Então, nem somos isso, nem queremos ser. E ao mesmo tempo, ocultamos toda a realidade das mulheres, que é o habitual de todas nós. Nós somos mulheres trabalhadoras que têm... Por que não aparecem mulheres trabalhadoras normales? Em qualquer série, não só as telenovelas, aparecem os grandes enamorados, mas também aparecem os homens que trabalham de carpinteros, de albañiles, de camarerares, não? Se mostra tal variedade de homens, de maneira que chegas a acercarte um pouco a o que é a realidade masculina. As mulheres, não? Ou seja, as mulheres reales são as que não estão. Sim, porque as mulheres que são ocultadas, são as mulheres comuns brasileiras, aquelas que aparecem são mulheres, na maioria das vezes, irreais, que nas novelas, por exemplo, a gente não consegue se pensar um pouquinho, a gente não consegue identificar de onde vem o dinheiro para elas sobreviverem, porque muitas delas não trabalham, a grande maioria não trabalha, e nós sabemos que a grande maioria das mulheres hoje trabalha, tem dupla jornada, elas são responsáveis pelos filhos, não existe uma rede de políticas públicas no Brasil, mas essa mulher real, verdadeira, essa aí está realmente ocultada. E é essa, a grande maioria, que poderia ser o grande elemento de produzir transformação no Brasil. E não essas mulheres que são colocadas como as grandes líderes brasileiras, mas que, na verdade, elas influenciam muito pouco na realidade cotidiana vivida pelas mulheres. E você falou aqui sobre o movimento feminista. O movimento feminista brasileiro, como um sujeito político, não existe na mídia brasileira. Não existe nem para a imprensa, nem para o entretenimento, nem para o espetáculo, ela não existe em lugar nenhum. Ela só existe quando é para apresentar algum estereótipo. Eu vou ter que te pedir, interromper, nós estamos fazendo um pequeno intervalo, e voltamos no seguinte, te garanto a palavra, te garanto a palavra, Ana, pode ser? Voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate, que hoje analisa a mulher na mídia, com a jornalista e feminista espanhola, Núria Varela, com a jornalista e professora, Ana Carolina Skosteg, e com a jornalista, Télia Negrão. Télia, você estava concluindo o teu pensamento sobre a ausência, quer dizer, do pensamento feminista na mídia, era isso? Exatamente, nós temos hoje, no Brasil, se a gente falar em no Brasil, nós temos uma ausência desse pensamento, como um pensamento que pode ajudar a formar opinião. Eu fui secretária executiva da maior rede brasileira feminista, que foi a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos. A sede dessa rede foi no Rio Grande do Sul durante seis anos. Nesses seis anos em que essa rede esteve com a sua sede no Rio Grande do Sul, e em nenhum momento eu fui procurada pela mídia impressa para ser uma fonte em saúde da mulher ou outros temas de reprodução e sexualidade. Eu não posso dizer o mesmo da mídia do Rio, São Paulo e Brasília, porque em sendo uma entidade nacional do movimento de mulheres, e tendo voz dentro do Congresso, dentro das Nações Unidas, de instâncias maiores, essa grande imprensa era obrigada a me ter como uma fonte. Mas, em nível local, aqui no Rio Grande do Sul, eu nunca fui tratada como, ou a minha organização nunca foi tratada como um lugar de onde poderia vir um saber, ser geradora de um saber. Porque também acho que a gente tem, nessa discussão hoje no Brasil, do lugar das mulheres para a fala, nós temos um corporativismo muito forte entre as profissões, nós temos um reconhecimento da autoridade masculina na fala, e para a mulher ser uma autoridade feminina em algum tema, ela tem que ser, estar num lugar muito acima da média da sociedade, para que ela possa ser reconhecida como uma voz. Enquanto que, para que uma voz masculina seja a fonte da mídia, basta ser uma voz masculina. Então, a diferença no valor da voz feminina para a voz masculina como fonte de imprensa é flagrante em nosso país, e isso é objeto de análise que nós fazemos hoje no movimento feminista, particularmente nas questões relacionadas com mídia. Nós não somos fonte. Aspecto importante esse comentado pela Adélia. Agora, assim, vou falar de um outro lugar, que é esse lugar de professora interessada nas questões de gênero. Uma questão que eu venho observando e que isso me deixa satisfeita é de que, hoje nós estamos em 2014, há cinco, seis, sete anos atrás, fazer uma aula sobre questões de gênero, questões de feminismo, dentro de uma sala de aula, de alunos de graduação, de jornalismo, de publicidade e propaganda, de relações públicas, era motivo de riso. As meninas, no geral, a posição que elas revelavam era do tipo, isso não é comigo, porque eu já estou em outra posição, essa professora, ela está um pouco aqui delirando, falando de questões que não nos dizem respeito, e os meninos riam. Eu estou falando meninos, não pejorativamente, vamos dizer que os estudantes homens riam e as mulheres ficavam como... Não se identificavam. Exato, né? Só que, o que eu venho notando? Venho notando que essa geração que hoje tem 20 e poucos anos, até 25, 26, mas em torno aí dos 20 e poucos, começou a se preocupar novamente com as questões em torno da mulher, e as questões de gênero. E eu tenho notado que, se antes apareciam pouquíssimas estudantes interessadas em fazer um trabalho sobre a representação da mulher, na publicidade, figuras femininas, na teledramaturgia, enfim, questões desse gênero, hoje a procura é muito maior. Isso me deixa satisfeita, porque, embora a voz feminista, em termos de organização, em termos de movimento, sim, não é reconhecida na mídia, é muito raro mesmo, a gente vê matérias onde esse movimento ou uma organização ligada ao feminismo apareça como uma fonte, de outro lado, me parece que as jovens, elas estão começando a perceber que essas são questões que dizem respeito a elas, sim. E, nesse sentido, eu começo a achar que temos um momento novo, daquela indiferença, daquela indiferença das jovens que, isso não diz respeito à minha vida, do meu ponto de vista, estou começando a perceber que há uma certa chispa, não vou dizer de retomada, mas de interesse por questões que, até um determinado momento, eram completamente secundárias ou inexistentes. Mas eu acho que isso fala mais da fortaleza do feminismo que do acompanhamento dos medias. Hemos conseguido isso, em todo o mundo, além disso, a pesar dos meios de comunicação, a pesar dos meios de comunicação, sem nenhum apoio, tudo o contrário. Desde o sufragismo, os periódicos se dedicavam a caricaturizar a as sufragistas, os acordais daquela imagem tão potente de mulheres feas, solteronas, quando, naquela época, todas as mulheres estavam casadas por obrigação. Então, já mentiam no sufragismo. Então, isso de que estás falando, que é bem interessante e é real em todo o mundo, é, a pesar dos meios de comunicação, com o ninguneo, com o desprecio, com o silêncio, com a invisibilização, e, sobretudo, com a exclusão do pensamento feminista. A Núria nos trouxe logo no início que há uma diferença, digamos, razoável entre os conteúdos jornalísticos, os conteúdos publicitários e outros conteúdos de dramaturgia, ou seja, a presença da mulher é a discriminação. Mas percebemos também com variações que há essa discriminação. E esses conteúdos estão, reproduzem essa discriminação. São os homens os autores disso? Ou seja, é o homem que faz isso? O componente principal é de dominação sexista? Ou são interesses econômicos que atuam sobre todos nós, de alguma maneira, e nos atribuem esses papéis de discriminadores e discriminados? O que vocês acham? Eu acho que tem um peso da cultura enorme. Acho que a cultura joga aí um papel fundamental. Porque a gente vê, por exemplo, no Brasil, mudanças, como já foi colocado aqui, mudanças significativas no lugar da mulher, na economia, na educação, na universidade, nos mais diversos campos, no próprio lugar da mulher, na família, houve uma mudança, sim, nesse perfil da presença feminina das mulheres no mundo público, apesar do distanciamento que estamos nos espaços de poder e decisão. Mas é inegável a participação econômica, por exemplo, das mulheres no Brasil. Agora, o que a gente se pergunta, sim, por que nós continuamos tendo níveis tão elevados de violência contra a mulher no Brasil, apesar de todas essas mudanças à vida no lugar da mulher, da sociedade? E aí entra o peso muito forte da cultura. Da mesma cultura que ela é reproduzida e mantida por homens e por mulheres. Porque as construções culturais sexistas, elas não estão só na cabeça dos homens, elas estão na cabeça da sociedade. É um problema da sociedade, não é um problema só dos homens. Os homens têm sido veículos mais fortes para perpetração da desigualdade. Mas a ideia machista na sociedade, a ideia sexista na sociedade, ela está penetrando, ela penetra todo mundo. Então, por que nós temos mulheres nas redações e mesmo assim as redações são sexistas? Aí nós podemos avaliar bem. É porque essa é uma direção, essa é a posição política do veículo de comunicação, ser sexista? Ou é porque é uma diretriz de mercado? Está certo que o mercado direciona, sim, para uma sociedade ainda dominada pelos homens. uma sociedade que é profundamente masculina no que diz respeito à tomada de decisões. No entanto, eu acho que o peso da cultura é muito forte na situação que nós vemos hoje no campo das relações sociais, no campo da mídia, no campo da cultura, do modo geral, da produção midiática. Eu acho que a cultura tem um peso enorme. Obrigado. Obrigado.